Meu nome é Cristiano Andrade, eu sou professor da PUC e vou ser o mediador desse evento hoje. É uma honra estar aqui com esses quatro palestrantes, cada um com bastante experiência, bastante conhecimento acadêmico nos seus respectivos temas. Aline Osório vai falar de compliance, o professor André Sadi vai falar de ordem econômica constitucional, o professor José Guilherme Berma vai falar de regulação e a professora Andréa Damiani vai falar de direito econômico ou direito concorrencial. Também sobre certificado, a PUC vai conferir certificados para esse evento de hoje. As pessoas que desejarem ter o certificado do evento, coloquem os seus nomes no chat depois da minha solicitação. Eu devo fazer a solicitação daqui a uma hora. É importante que vocês coloquem o nome no chat apenas depois dessa solicitação. Isso é importante porque a pessoa que vai emitir o certificado, ela vai ver que daqui a mais ou menos uma hora eu vou falar e aqueles nomes estão numa ordem ali para que ela possa coletar o nome de todos e emitir então os certificados que serão enviados. Eles são certificados eletrônicos e ficarão disponíveis para vocês pela CCE. Então, mais uma vez, boa noite a todos e a todas. Como eu disse, esse evento consiste no lançamento da pós-graduação de direito econômico e regulatório com a pós-graduação Lato Senso. Nós teremos a aula inaugural dessa pós-graduação aberta para todo o público no dia 10 de agosto, também às 19 horas, 10 de agosto, segunda-feira. A aula inaugural será ministrada pelo professor doutor Carlos Adi Sandfeld, da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, um dos maiores especialistas em direito econômico e regulatório do país. E ele nos deu a honra de debater conosco no dia 10 de agosto, abrindo o curso de direito econômico e regulatório, que começa regularmente depois, no dia 17 de agosto de 2020. É a primeira vez que a PUC está oferecendo esse curso. Esse curso será oferecido online, 100% online. A PUC não tinha uma tradição em oferecer cursos online, os nossos cursos eram oferecidos presencialmente. E é interessante que a gente possa, neste momento, oferecer o curso online. Isso permite também que alunos de outras cidades, alunos de outros estados do Brasil, possam acompanhar a pós-graduação de direito econômico e regulatório. que tem professores bastante qualificados de todo o país e conta também com o quadro de excelência da PUC-Rio. Mas, então, a gente vai, antes de começar e passar a palavra para o professor André Sadi, que vai ser o nosso primeiro palestrante, eu gostaria de fazer uma breve apresentação desse curso da PUC. A nossa pós-graduação será dividida em cinco módulos, sendo que um desses módulos será um módulo transversal de produção de um artigo acadêmico ao final do curso. Essa é a avaliação do curso. Vocês vão construindo esse artigo ao longo do curso e esse artigo poderá vir a ser publicado. Os melhores artigos serão publicados pela PUC. porque essa é a avaliação e há um módulo transversal que perpassa todo o curso para a construção desse artigo. Mas os demais módulos são módulos de conteúdo, módulos de análise, discussão, temática. Então, o primeiro módulo, que vai ser justamente apresentado aqui e tratado pelo professor André Sadi, é o módulo de ordem econômica constitucional, que vai analisar o artigo 170 seguinte da Constituição e todas as implicações para a economia nacional dessa parte importantíssima da Constituição. A primeira vez que uma parte específica foi matizada pela Constituição de Weimar, em 1919, antes a Constituição do México, mexicana de 1917, previu direitos fundamentais econômicos e as nossas Constituições trazem essa parte específica de ordem econômica desde 1934 e a Constituição de 1988 se destaca também com vários institutos específicos, enfim. Isso vai ser aprofundado ao longo do curso e hoje o professor André Sadi vai trazer uma análise muito pontual das atualidades que cercam essa matéria. Na sequência, eu vou passar a palavra para o professor Aline Osório, que vai tratar de compliance, faço a apresentação dela um pouquinho mais tarde, depois a palavra para o professor Berman, que vai tratar do direito regulatório, fundamental nesse momento do país, e, aliás, perdão, depois passo a palavra para o professor André Damiani, que vai tratar de direito concorrencial, direito econômico, e por fim passo a palavra para o professor José Guilherme Berman, que vai tratar de regulação, certo? Então, sem mais delongas, essa é uma apresentação muito panorâmica do curso. A gente colocou todas as informações no site da PUC, e no chat a gente está colocando um link exatamente para essa página que tem mais informações sobre o curso. Então, sem mais delongas, agora o professor André Sadi, que é doutor pela Universidade Complutense de Madri, é advogado, professor da PUC-Rio, vai nos falar sobre a ordem econômico-constitucional. Então, Sadi, passo a palavra para você. Obrigado pela presença, boa noite. O que tem de novo, circundando aí, o que tem de mais novo na ordem econômico-constitucional brasileira? Pô, Cristiano, queria primeiro agradecer o convite de estar aqui podendo palestrar. Como você comentou, o curso foi remodelado, a gente já tinha quatro turmas de um outro curso similar, e agora totalmente online, a gente já conseguirá, com certeza, conseguirá angariar mais alunos agora com a modalidade online. Mas o que tem de mais novo é o que acabou de ser aprovado, que deve ser sancionado provavelmente amanhã, que é o novo marco legal do saneamento básico. Eu acho que quando a gente pensa um pouco sobre o saneamento básico, os nossos índices de saneamento básico ainda são índices medievais, 100 milhões de pessoas no Brasil não têm acesso ao esgoto sanitário, para vocês terem uma ideia, aproximadamente 48% da nossa população tem acesso apenas a saneamento básico, 33 milhões de pessoas ainda não têm acesso a uma água limpa, potável, também são números que são índices medievais, índices definidos pelo Sistema Nacional de Informação de Saneamento, que é um sistema que também é questionável porque é o próprio município que acaba inserindo as informações, então também se questiona se esses números procedem ou não, imagina-se que esse número seja até maior do que ele. E o novo marco legal, ele veio para tentar, de alguma maneira, universalizar o serviço de água. Ele define metas de universalização, essa meta estabelece que 90% do serviço de água e esgoto deve atingir todo o território brasileiro até o dia 31 de dezembro de 2033, é uma meta relativamente complicada, talvez de ser cansada, porque alguns estudos demonstram que na ordem de 40 bilhões de reais deveria ser investido por ano no setor de água e esgoto apenas, e a gente, quando fala em saneamento, a gente não está se referindo apenas a água e esgoto sanitário, a gente também está se referindo à limpeza urbana, a maineza de resíduos sólidos e a drenagem de águas pluviais. E o que a gente percebe é que o investimento privado está presente, já há alguns anos, esse investimento privado vem aumentando, a gente tem um número, por exemplo, de 150 milhões de reais sendo investido em 2016, e aumentando para 3 milhões de reais em 2016, ou seja, apenas 10 anos depois, esse número aumentou drasticamente, o percentual de investimento pela iniciativa privada subiu de 10% para 35% em apenas 10 anos. A quantidade de parcerias público-privadas, que é um tema que está relacionado ao módulo, também vai ser ministrado dentro desse primeiro módulo, de basicamente 116 contratos que a gente tem assinado até o momento, 43 ou 44, se eu não me engano, são relacionados ao saneamento básico, metade disso, 21, 22, relacionados a água e esgoto e o resto a resíduos sólidos. Temos estudos relacionados a águas pluviais, mas que ainda não saíram do papel, mas independente, uma lei de 2004, que é a lei 11079, que é a lei de PPP, são 40% praticamente dos contratos de PPP já firmados até hoje têm relação com a área de saneamento. Então, o investimento privado já existe, já existe uma série de empresas privadas. Então, a possibilidade de universalizar existe, é real, mas o que o novo marco legal estabelece é que tanto faz, não importa quem é o prestador. O público, ele quer, a sociedade quer que a água esteja limpa, que tenha acesso ao tratamento de esgoto, que os resíduos sólidos sejam bem tratados, ou seja, que todas essas atividades relacionadas ao saneamento, hoje chamado de saneamento ambiental, e não mais saneamento básico, seja efetivamente existente na vida das pessoas. E esse projeto, essa lei, na verdade, que agora vai se tornar lei, ela prevê essa universalização. E esse é o principal ponto desse novo marco legal, essa definição de metas. Por quê? Porque antes nós tínhamos empresas estaduais, no caso do Rio de Janeiro, a SEDAI é o nosso grande exemplo, aqui dentro do nosso estado, mas em outros estados também, temos companhias estaduais de saneamento realizando a prestação de serviço. Temos o término dos contratos de programa, que são os contratos que eram relacionados ou que eram realizados entre as entidades, essas companhias estaduais e os municípios. Além do término dos contratos de programa, o que provavelmente será um dos motivos de questionamento, antes de que você estabelece a possibilidade de se privatizar essas empresas estatais com esses contratos, o que vai agregar valor a essas privatizações e essa possibilidade, essa previsão legal vai trazer uma maior segurança àqueles estados que desejam realizar a privatização. O caso da SEDAI, aqui no Rio de Janeiro, é outro caso emblemático. Nós temos já um certo corporativismo evitando essa privatização, mas o processo está caminhando. Nós já tivemos, se não me engano, duas audiências públicas, recentemente ocorreram essas duas audiências públicas. Essas duas audiências visam a universalização de dois terços da região metropolitana do Rio de Janeiro. Então, é um projeto de fôlego também, se eu não me engano, capitaneado pelo PNDS, e que possui alguns questionamentos, certos, isso seriam temas que a gente pretende, por exemplo, abordar durante o curso, relacionados à regulação, seja regulação institucionária, seja regulação de contrato, mas não é um ponto que cabe aqui a gente tratar. E falando em regulação, um outro ponto que o Marco Legal também traz é a, digamos, uma convergência regulatória da ANA, Agência Nacional de Água, o que é um grande, talvez será um dos principais pontos questionados, juridicamente, porque estabelece que a ANA vai emitir normas de referência, como se fossem normas gerais, estabelecendo o que os demais entidades reguladores setoriais que a lei 11.445 estabelece que uma distinção entre o prestador e o regulador, muitas entidades regulatórias municipais foram criadas, desde a criação do marco, a criação dessa lei, da lei 11.445, que é a lei do marco regulatório, que estabelece a grande divisão, a grande mudança de concepção do setor. Então, essa lei, ela estabeleceu uma distinção entre o prestador e o regulador, e uma série de reguladores e entidades municipais foram criados. Alguns em consórcio, outros individuais, dependendo do tamanho do município, mas hoje temos mais de 60 agências reguladoras, que alguns chamam de subnacionais, outros chamam de municipais, a diferença de nomenclatura não faz aqui qualquer distinção, mas o fato é que a ANA vai ser uma entidade que vai estabelecer as normas de referência para que esses entes reguladores façam as suas regulações, e quando não é um ente regulador, a secretaria que corresponde a sua obrigação de realização de regulação. Mas esses são, talvez, os principais pontos que o marco legal de saneamento não traga. Tem outros pontos, como a possibilidade de cobrança por disponibilidade dos serviços de saneamento, ou seja, não vai se cobrar pela prestação de serviços, mas pela mera disponibilidade, que era um tema que sempre foi também muito debatido junto ao judiciário. A possibilidade de prestação regionalizada, que já era uma realidade, exemplo, claro, de Santa Catarina, que tinha uma série de regionalizações na prestação de serviços. A possibilidade de benefícios fiscais por meio da União, a União vai poder otorgar benefícios, fomento a essas atividades. Um outro ponto que é muito importante é a criação de um comitê interministerial relacionado ao saneamento básico. o saneamento básico está vinculado à questão relacionada ao meio ambiente e também à saúde. Então, é muito importante que essa criação desse comitê que vai criar as políticas públicas, que vai ajudar no desenvolvimento dessas políticas públicas. Temos também outras regras mais evidentes com relação ao contrato de prestação de serviços, saneamento, metas que vão ser estabelecidas. Enfim, tem muitos pontos importantes nesse novo marco legal que a gente poderia citar, mas talvez por falta de tempo eu não conseguiria. O importante é entender que todo esse contexto, por exemplo, que o novo marco legal vai trazer, que já inicia-se, está envolvido dentro do direito constitucional econômico, que é esse primeiro módulo, que é o módulo de 120 horas que o curso terá. É o módulo que possui oito disciplinas. Essas disciplinas perpassam por todos os artigos da Constituição desde 170 em diante. O primeiro módulo são os princípios da ordem econômica. É o módulo de 16 horas que a gente vai analisar cada um dos princípios e dos seus fundamentos, o fundamento da iniciativa e depois todos os princípios relacionados à ordem econômica. Em seguida, a gente vai falar sobre a função, o princípio do Estado na ordem econômica que é atuar como agente normativo e regulador. Ele está no 174 da Constituição e aí entra no conceito da distinção entre agente normativo, agente regulador, estabelece o que é regulação, quais são as formas de regulação. Já começa a introduzir o aluno na concepção do que é regulação para ele aprofundar mais adiante. Temos uma terceira disciplina que seria a teoria e a prática relacionadas aos princípios constitucionais da administração pública. A gente já começa a relacionar os princípios da ordem econômica com os princípios da administração pública no 37. Os princípios da... Em seguida, a quarta disciplina é a delegação do serviço público e a sua regulação, como se delega, como se regula, as diferentes formas de regulação. Aí, quando a gente começa a distinguir a concessão comum, da concessão patrocinada administrativa para depois ingressar nas parcerias público-privadas na quinta disciplina, focando especificamente o tema das PPPs, para só, então, a gente falar da administração empresarial, do Estado empresarial, em seguida, falar da intervenção na propriedade privada, que está sempre relacionada à intervenção na economia, como a regulação e a atuação do Estado como agente econômico. E, por fim, a gente encerra com a defesa do meio ambiente. Então, basicamente, Cristiano, acho que talvez o principal ponto hoje, no momento, é o novo marco legal, que está em discussão, enfim, já foi aprovado pelas duas casas, agora só aguardando a sanção presidencial. Alguns vetos devem ocorrer. Em seguida, temos também essa distinção e as concepções das disciplinas, as disciplinas, como eu mencionei. Maravilha. Sadi, obrigado pelas informações, pela análise. Sei que o tema é profundo e que é difícil de tratá-lo aqui em tão pouco tempo. mas eu lembro aqui também que o professor André Sadi vai dar as aulas sobre concessões, vai dar a delegação de serviço público e sobre PPPs. O professor André Sadi é organizador de uma obra de dez volumes sobre PPPs, o tratado das PPPs, que reuniu estudiosos do Brasil inteiro analisando esse tema. Então, certamente, vocês estarão em boas mãos para aprender esse tema. e lembrar que o fim, o propósito da ordem econômica constitucional é garantir o bem-estar da sociedade, efetivar os direitos fundamentais, enfim, promover o bem-estar das pessoas e, portanto, a ordem constitucional, ao mesmo tempo que ela aponta para a necessidade de concretizar a liberdade de iniciativa, a liberdade de concorrência, por outro lado, ela aponta para a defesa do meio ambiente, para a defesa dos consumidores e para a defesa da concorrência. Como vocês viram nessa breve apresentação do professor Sadir, certamente matérias como saneamento básico no futuro vão ensejar questões regulatórias, certamente, o professor mencionou a Ana, mas também ensejarão questões concorrenciais, quando a gente fala de privatização, fusão de empresas, enfim, esses movimentos empresariais deverão ser acompanhados pelo CAD, isso será objeto de discussão do professor Berman e da professora Andréa Damiani, mas nesse momento eu vou passar a palavra para a professora Aline Azori, justamente porque por um lado nós temos a regulação de setores complexos como óleo e gás, como eletricidade, como abastecimento de água e saneamento básico, transportes, infraestrutura, enfim, nós temos a defesa da concorrência também realizada pelo Estado, por outro lado, neste momento, na verdade, desde a lei anticorrupção brasileira, a lei 13.846 de 2013, é impossível pensar em atuação na ordem econômica sem pensar em compliance, o self-cleaning das empresas, e o compliance tem passado por transformações também, o compliance começa muito ligado, restrito à perspectiva anticorrupção, mas aos poucos o compliance tem se preocupado com questões mais amplas, não apenas com questões anticorrupção, mas sem dúvida nenhuma, o compliance tem interface regulatória, ele tem interface concorrencial, mas as empresas têm se preocupado com a sua reputação e com a sua imagem de uma forma mais ampla e a Aline está aqui para falar para a gente o que tem de novo, o que tem de atual em matéria de compliance e como que isso vai ser trabalhado pela pós-graduação de Direito Econômico Regulatório da PUC. A Aline é formada, advogada formada pela PUC-Rio, ela é mestre pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a nossa UERJ, ela tem LLM pela Harvard, Law School e atualmente é secretária geral do TSE, inclusive a Aline vai ter que nos deixar às oito horas porque ela tem uma reunião lá que foi marcada hoje inclusive, às oito horas, ela pode explicar um pouquinho melhor e ela tem um vasto currículo aí, pode também complementar talvez a apresentação que eu deixei de fazer. Boa noite, Aline. Boa noite, Cristiano, boa noite a todos. primeiramente, eu cumprimento os integrantes da mesa virtual, aqueles que nos acompanham, é uma felicidade, uma honra falar hoje pelo Instituto de Direito da PUC-Rio e retornar agora na pós-graduação, ainda que virtualmente a minha casa, a minha alma mater. Bom, em complemento à apresentação feita inicialmente pelo Cristiano, eu devo dizer que eu sou atualmente a secretária-geral do Tribunal Superior Eleitoral e em relação à anticorrupção, eu sou também o ponto focal do TSE na ENCLA, na Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro. Mas até dois meses atrás, eu trabalhava em um escritório americano em Paris, especializado em compliance, anticorrupção e investigações internas. E durante esse período, eu trabalhei na implementação, monitoramento e avaliação de programas de compliance e também investigações, claro, mas em diversos países, em quase todos ou todos os continentes, fui para a Rússia, Filipinas, Argentina, Angola e ao longo do curso de pós-graduação no módulo de compliance, eu vou trazer essa bagagem desses diversos locais para as aulas. Hoje, eu gostaria de fazer um panorama de três discussões atuais relevantes sobre compliance que depois serão amplamente discutidas, claro, e aprofundadas durante o último módulo da pós-graduação em Direito Econômico Regulatório da PUC. Bom, então, em primeiro lugar, falar sobre algumas novidades no compliance ou na regulação do compliance no Brasil. Eu começo fazendo uma reflexão que se nós compararmos a situação da Europa e dos Estados Unidos, o compliance no Brasil, ele é em si quase uma novidade. Há dez anos atrás, a preocupação com a criação de programas de integridade, de compliance anti-corrupção, como falamos, no ambiente econômico e negocial brasileiro era bastante reduzida. Mesmo nos contratos, raramente se via, ou pelo menos não era sistêmica a inclusão das chamadas ABC clauses, essas cláusulas anti-corrupção e suborno. Mas esse cenário foi drasticamente alterado ali com a lei 12.00846-2013, a lei anti-corrupção, que trouxe essa responsabilização objetiva, administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, e que foi regulamentada posteriormente por um decreto ali em 2015, o 8420, que traz também requisitos para a implementação de programas de conformidade. E também, outra alteração relevante foi a operação Lava Jato, que, a despeito das inúmeras críticas que se possa fazer, foi um grande divisor de águas, trazendo à luz as práticas de cartelização e outros esquemas para a fraude e a licitação no cenário brasileiro. Então, aqui, a interface com o direito regulatório fica bastante evidente. E, embora, é preciso dizer, nós ainda estejamos dando passos iniciais no sentido da criação de uma cultura de compliance mais robusta no país, nos últimos anos o ambiente regulatório tem sido um vetor importante de incentivo à implementação desses programas de integridade e à prevenção à corrupção de forma geral. Então, no âmbito do compliance, a gente pensa originalmente o modelo de regulação que tem sido mais eficiente esse modelo de indução de comportamento dos agentes públicos e privados, talvez esse sistema mais de autorregulação. Então, como um exemplo, esse decreto que eu mencionei que regulamentou a lei de corrupção traz as balizas dos programas de integridade e define que a comprovação da pessoa jurídica terem e aplicar um programa de integridade é um fator atenuante em um eventual processo de responsabilização. mas mais recentemente, e aí a novidade que eu queria comentar aqui, alguns estados têm adotado modelos de intervenção regulatória diferentes e eles passam a impor, não só a incentivar, a implementação de programas de integridade para contratar, por exemplo, um poder público. E isso, então, a própria licitação e as contratações públicas têm sido utilizadas como meio de indução da integridade. E aí, eu cito, por exemplo, no Rio de Janeiro, a Lei 7753 de 2017 que estabelece a exigência, então, de um programa de integridade às empresas que celebrarem contrato, consórcio, convênio, concessão ou PPP com a administração pública indireta e aí os limites, há uns limites de valor que têm que ser superiores à modalidade de licitação por concorrência. No Distrito Federal, e aí dando outro exemplo, também a Lei 6.112 de 2018 que foi regulamentada só agora em 2020 trouxe essa obrigatoriedade da implementação de programas de integridade também nas contratações para a administração do DF com valor igual ou superior a 5 milhões e no Espírito Santo uma lei de 2017 instituiu um código de conduta e integridade a ser observado pelos fornecedores de bens e prestadores de serviços ao Estado do Espírito Santo. Então, no Brasil, portanto, seja agora, seja pela via da indução, seja pela crescente imposição das legislações estaduais à implementação de programas de integridade, o compliance é hoje um ponto de atenção inevitável, sobretudo para as médias e grandes empresas nacionais. É preciso perceber que não há um ponto de retorno nesse fator e cada vez mais as empresas serão induzidas ou terão que implementar esses programas, daí a absoluta relevância. Em segundo lugar, eu gostaria de falar aqui para vocês um pouco da situação do compliance diante da pandemia e da crise econômica. Diversos países no mundo e o Brasil, claro, se encontram diante de emergências sanitárias e crises econômicas e, nesse momento, somas significativas de dinheiro têm sido injetadas na economia para mitigar os efeitos da crise. E a gente pode pensar também que as próprias formas de trabalhar e fazer negócio foram profundamente alteradas com essa pandemia e acredita-se que parte delas dessas mudanças vieram para ficar. Então, nesse contexto, como a gente pensa o compliance hoje? As empresas e organizações têm que se adaptar, adaptar suas políticas de compliance ou de corrupção, mas sem relaxá-las. Então, a gente pensa que, no futuro, não será possível alegar a pandemia como uma defesa num caso de investigação de corrupção. Em retrospectiva, não se poderá falar que a epidemia foi uma justificativa plausível. E a gente vê, aliás, no Brasil, várias investigações e operações policiais já se iniciaram relacionadas a essas contratações emergenciais durante a pandemia. Mas é preciso também olhar para o futuro e planejar. Na prática, para todas as empresas, a volta à normalidade que ocorrerá ao longo dos próximos anos significará um período de esforços redobrados para compensar a perda de tempo e de receitas. E aí, quais os desafios que ficam para o compliance na pandemia? Primeiro, o próprio programa de compliance, ele tem alterações que decorrem da diferença nas formas de comunicação. Você, hoje em dia, se comunica não tão formalmente pelo e-mail, muito mais pelos aplicativos. As due diligence são feitas à distância e há também um desafio de manter uma função de compliance robusta. A gente vê todas as empresas têm, ou muitas empresas têm demitido e isso acaba afetando também a função de compliance. E uma novidade que saiu agora em junho foi que o Departamento de Justiça norte-americano trouxe as novas orientações para a avaliação dos programas de compliance. embora não há mudanças radicais nessa orientação, há alguns insights preciosos e é curioso que mesmo durante a pandemia os critérios para a avaliação de programas de compliance foram recrudescidos, se tornaram mais rigorosos, o que vai ser um desafio nesse momento. E o foco dessa orientação é na robustez e na suficiência da função de compliance. Então, as empresas que reduziram essa função têm que conseguir justificar essa redução de alguma forma, seja na redução das atividades, mas esse vai ser um foco de atenção. E outra questão relevante nessa orientação foi a ideia de avaliação periódica e melhoria contínua. O que significa isso? Os programas de compliance têm que ser dinâmicos, capazes de se adaptar às diferentes circunstâncias. Eles vão ser avaliados como um filme e não como um retrato. Um exemplo disso, não basta analisar a relação com o terceiro antes de iniciar a relação e depois não monitorar o terceiro ao longo da relação com esse agente. Outras questões aqui, eu vou passar mais rápido, questões de integridade. As áreas de risco que já eram importantes antes da pandemia, claro que ficam mais arriscadas. E aí eu cito as contratações emergenciais, as doações que também devem ser rigorosamente monitoradas e, por fim, as investigações internas. É plausível que haja um aumento de casos na pandemia, então o monitoramento dos canais de whistleblowing são essenciais. É claro, as normas têm que ser adaptadas a essas novas formas de interação, como é que eu colheito, vou fazer a colheita da prova no celular, pelo WhatsApp, que às vezes é telefone pessoal. É preciso planejar a investigação, definir parâmetros dessas investigações, quais serão as prioritárias e a condução. É claro que, remotamente, a revisão de documentos, os meios de provas, entrevistas, às vezes, têm que ser adaptados. Mas eu queria ressaltar aqui, e eu vou falar muito disso durante o curso, da importância das entrevistas. O escritório em que eu trabalhava participou do caso Airbus, que foi um acordo gigantesco de 4 bilhões recente. E eu posso, enfim, mencionar, porque isso já está público, mas a investigação durou 4 anos. E o que a gente percebeu quando a gente montou o protocolo é que os arquivos do diligence da empresa eram perfeitos. Não tinha uma falha, mas eles eram falsos. E como é que a gente descobriu que eles eram falsos? Isso só foi possível a partir de entrevistas. Entrevistar a mesma pessoa 3 vezes, entrevistar várias pessoas ao longo de anos. Então, é muito importante não desistir, ainda que se tenha que adaptar e adotar medidas sanitárias, não desistir dessas entrevistas. No pós-Covid, os riscos de integridade, eles continuam e aumentam. Será que as empresas vão ter maior apetite para correr risco de integridade para compensar a perda de receitas? Uma pressão para a flexibilização de processos e procedimentos e é possível, é necessário nesse momento ter diversas cautelas. Eu não vou aqui entrar em cada uma delas, eu só vou mencionar como último ponto que o compliance, ele se origina na anticorrupção, mas ele tem várias novas fronteiras, né? E o compliance anticorrupção normalmente anda junto com o antifraude, mas tem o antitruste, o compliance de regulação. e agora a gente vem a nova fronteira que é a de direitos humanos. O compliance anticorrupção, ele também começou muito com o risco reputacional das empresas. E o que a gente vê na Europa é que agora as regulações vêm também exigir o compliance de direitos humanos. Na França, você já tem uma lei sobre um dever de vigilância que exige uma do deludência sobre toda a cadeia produtiva para verificar se há ou não violações de direitos humanos. isso vai chegar no Brasil necessariamente. E esse quarto módulo, então, o módulo de compliance vai abordar todos esses aspectos que eu mencionei. Então, apenas para finalizar, o módulo de compliance que é um módulo menor ao final, que tem 32 horas, ele tem algumas disciplinas. A primeira faz uma introdução ao compliance, uma análise de toda a legislação nacional, internacional, com origem, evolução histórica. Então, citar, por exemplo, o FCPA americano, ou o UK Bribery Act, a Loisap Andor francesa. A disciplina seguinte vai tratar da criação e implementação de programas de compliance. Eu vou analisar, enfim, nós analisaremos todos os elementos que são tidos pelas autoridades reguladoras como elementos necessários para programas de compliance efetivos. E aí, desde a cultura de compliance, comprometimento da alta direção, as políticas, recursos humanos, treinamento, comunicação. A disciplina seguinte a gente vai falar sobre avaliação de riscos, do diligence e outros mecanismos de prevenção e detecção de ilícitos, sistemas de whistleblowing, gestão de estoques de denúncia, investigações internas. E, por fim, estudos aplicados. Vamos fazer uma disciplina com estudos de casos, trazendo o caso do Walmart, do Airbus, e essas novas fronteiras de compliance, antitruste, regulatório, compliance de direitos humanos. Muito obrigada a todos, aguardo vocês na nossa pós-graduação. Obrigada. Maravilha, Aline. Obrigado a você. Como sempre, você furiosamente inteligente, assim, brilhante, muito bom. Sempre bom contar com você. Eu tenho a honra de ter sido colega da Aline na graduação, por incrível que pareça. Nós somos colegas desde a graduação e acompanho a trajetória dela. Desde então, sempre foi muito pespicaz. e vamos passar então agora para discutir justamente uma situação que é a situação da regulação. É muito comum justamente essa interface dentro das empresas que o departamento, que é a área de compliance, tem interfaces constantes com a área regulatória das empresas. E para tratar da regulação, nós vamos falar com o professor José Guilherme Berman, que é doutor em Direito Constitucional pela PUC-Rio. O Berman é sócio do Escritório Barbosa Mugini Caragão, BMA, aqui do Rio de Janeiro. E é professor da graduação, ainda com a graduação na PUC, na graduação de ministra justamente o curso de compliance e o curso de Direito Comparado. E vamos conversar aqui com o Berman, porque, de fato, nós temos bastante movimentação no setor regulatório, né, Berman? Desde o ano passado, com a Lei Geral das Agências Reguladoras, que previa um instrumento importantíssimo, que é o AIR, o Análise de Impacto Regulatório, e você pode falar um pouquinho mais para a gente, então, sobre essas novidades e falar como é que vai ser esse módulo, que é um módulo bem robusto no nosso curso, né, que nós estamos prevendo, inclusive, disciplinas específicas para tratar da regulação setorial de setores muito importantes para a retomada econômica brasileira, né? Isso não se fala, é muito, né? Essa discussão sobre a retomada econômica, ela muitas vezes não leva em consideração a importância do quadro normativo, do quadro regulatório para que o país volte a crescer, para que o país tenha um crescimento sustentável e a regulação, essas duas áreas, tanto o direito econômico quanto o direito regulatório são áreas que estão intimamente relacionadas à economia do país, né? O desenvolvimento econômico de um país. Então, por favor, Berman, pode conversar com a gente aí e trazer algumas novidades, alguns pontos importantes da área regulatória. E o que é mais importante, tá? Antes, perdão, também de passar a palavra quebrando o protocolo, ontem uma amiga minha me ligou justamente perguntando se o compaio será uma área só para advogados, né? E eu acho que essas três áreas que estão em debate hoje aqui, né? Tanto o compliance quanto a área regulatória, quanto o direito econômico são áreas naturalmente interdisciplinares, né? São áreas que precisam de advogados atuando, as que precisam dos economistas, dos administradores, dos contadores, enfim, áreas que devem contar com profissionais de várias áreas. Então, até para dizer que, obviamente, essa pós não está restrita aos advogados, embora o debate das questões jurídicas seja um forte dessa pós-graduação. Vamos lá, mas as questões jurídicas não podem ser restritas aos advogados, elas são por demais importantes para a sociedade brasileira, são por demais importantes para as pessoas para ficarem restritas somente ao debate dos advogados. Vamos lá, Berman, boa noite. Boa noite, Cristiano, boa noite, pessoal. É prazer aqui estar com vocês, apresentando o curso de pós-graduação, prazer ouvir o André, a Aline, e daqui a pouco o Andréia também. Eu gosto de falar depois porque, geralmente, dá para esquecer o que eu tinha planejado e fazer uma apanhada do que já foi dito. E hoje, isso ficou assim, não só pelo que o Andréia e a Aline falaram, mas também pelo que você falou, me faz parar para pensar e tentar expor um pouco assim, o que eu já passei profissionalmente e que reforça isso que você acabou de falar, Cristiano, de que você tem que ter uma visão interdisciplinar e completa, como você falou, eu já estou ali como eletiva na graduação aqui da PUC de compliance de corrupção há mais ou menos dois anos, terminando agora a quarta curva, e eu falo para a garotada o seguinte, compliance não é área do direito, compliance não é uma disciplina, você não tem um ramo do direito que trate com isso, e para entender o que funciona nessa área, você tem que conhecer diversos ramos do direito, de preferência bem, direito administrativo, um pouquinho de direito penal, direito societário, eu mesmo tive que aprender um monte de coisa quando comecei a trabalhar com isso, direito processual, enfim, e tenho tentado passar isso para a turma, e vejo você falando que é realmente cada vez mais importante, em matéria regulatória, também, porque regulação, qualquer setor, qualquer serviço público, ele está sujeito a alguma forma de regulação do Estado, então a ideia é que o Estado precisa, sinceramente, assegurar a população que ela tenha aqueles serviços devidamente para Estados, você falou no início, que isso é uma função do Estado que está relacionada a assegurar um direito fundamental dos cidadãos, o Estado pode prestar isso diretamente como faz em algumas áreas, mas pode também delegar para a iniciativa privada essa função, e quando ele delega para a iniciativa privada não dá para ser, e as experiências mostram que realmente não dá para ser, simplesmente há o prazer da iniciativa privada, porque a iniciativa privada ela visa ao lucro, necessariamente, ela quer ganhar dinheiro, então o André falou muito de saneamento, que é talvez o grande desafio hoje a Rio, hoje não, já há muitos anos, mas que finalmente parece que está na pauta do dia e vai se envolver. Se você perguntar para uma empresa privada se ela tem intenção, se ela tem disposição de prestar esse tipo de serviço, ela vai falar, claro, tem. Agora, prestar esse serviço na capital do Rio de Janeiro é uma coisa, prestar esse serviço no noroeste do estado, é outra completamente diferente e a lucratividade não é a mesma. Obviamente, em locais mais populosos, o serviço é mais atraente. Agora, a população do interior tem a mesma necessidade de ter acesso a esse serviço que a população da capital. Por isso que não dá para deixar na mão da iniciativa privada fazer do jeito que ela quiser. então o estado entra como regulador para impor regras que qualquer concessionário de serviço público vai ter que prestar. Isso acontece, como eu falei, em todos os serviços públicos. Não são todos os setores que têm uma agência reguladora específica. O saneamento é um caso bem complicado porque tem mais de 50 agências reguladoras, na verdade, como ele é um serviço local de competência dos municípios, que em diversos lugares é regionalizado, como no Rio, que a principal prestadora é uma companhia estadual, a CEDAR. Tem entes reguladores nos municípios, tem entes reguladores nos estados e agora o novo marco vai ter um papel da Agência Nacional de Águas que até agora ninguém não teve nenhuma função nesse sentido. Vai passar a ter. E as agências são o modelo de estado regulador que a gente adotou a partir dos anos 90 com a criação de diversas agências, então hoje a gente já tem agências de telecomunicações, de energia elétrica, de águas, enfim, tem ali uma boa dezena de agências, isso falando das federais, e tem essa função de regular a matéria. E aí, qual é a lógica por detrás das agências reguladoras? É um conhecimento especializado. A agência reguladora, ela é criada com a ideia de que não dá para deixar na mão do legislador descer o detalhe de cada setor. Então, a gente não pode ter lei detalhando cada filigrana do serviço de telecomunicações, do serviço de energia elétrica, porque, primeiro, a gente teria um número gigantesco de leitos, como a gente, na verdade, já tem, mas seria ainda maior, um grau de detalhes muito maior do que é hoje. E, segundo, que o legislador não tem esse tipo de preparo. E não é para ter. Ninguém espera que um deputado ou um senador tenha conhecimento de todos os setores regulados do país. Então, criam-se agências reguladoras justamente para editar as normas que vão disciplinar a prestação daquele serviço. E o objetivo final é qual? É assegurar que o cidadão tenha um bom serviço a um preço acessível quando for cobrado. Muitas vezes, até, fornecido de forma gratuita. Então, o regulador tem uma função essencial dentro do desenho constitucional brasileiro e ele precisa ser altamente especializado. Isso, para quem está do lado da advocacia, é muito flagrante, porque o advogado que é especializado em direito regulatório, simplesmente, fala, ah, eu sou especialista em direito regulatório, mas em qual setor? dificilmente você vai encontrar alguém que seja especialista em todos os setores regulados. Isso aí você vai adquirindo muito mais com a prática profissional do que propriamente com uma formação. Então, você tem que ter uma visão geral do que é a regulação, como é que ela funciona, quais são as diretrizes, para depois, à medida que você precisa disso, olhar cada setor e aí sim descer no detalhe. Então, o que a gente pensou aqui na apuração do programa foi justamente de oferecer uma visão geral, macro, do que são agentes reguladores, o que é o estado gerencial, a regulação econômica, e aí oferecer módulos específicos sobre a regulação de diversos setores. Regulação do mercado de capitais, regulação do mercado financeiro, regulação de óleo e gás, regulação do setor elétrico, regulação de transportes, dividindo ali em diversas modais, rodoviária, ferroviária e aquaviária, e telecomunicações. E sem prejuízo de surgirem questões, a gente marcar palestras sobre outros setores regulados também que despertam o interesse da turma. E aí sempre nessa perspectiva, de dar uma visão bem geral sobre o que é a regulação e ir descendo nesses setores que são alguns dos principais regulados. E aí, recentemente, como você falou, a gente teve uma boa novidade, uma novidade feliz, que foi a edição muito recentemente, agora em junho, no mês passado, do decreto 10.411. Esse decreto 10.411, ele foi editado em 30 de junho, e ele regulamentou dois artigos de leis também recentes, uma é a lei 13.874, de 2019, a outra é a lei 13.848, também de 2019, e essas leis, elas tratam do marco normativo das agências reguladoras e a declaração de direitos e da liberdade econômica. E essas duas leis, elas trouxeram uma previsão comum, que é uma previsão muito importante de uma prática que já existia no âmbito de algumas agências, mas que não era obrigatória, então não eram todas que adotavam, que é a elaboração da análise de impacto regulatório. O que é análise de impacto regulatório? A análise de impacto regulatório, ela é uma análise, como o nome diz, de o que esperar de uma determinada norma de natureza regulatória que venha a ser editada. Então, antes de elaborar uma instrução normativa, uma portaria, o que quer ser, a agência reguladora, ela pega aquele tema e estuda tecnicamente qual vai ser o efeito disso no mercado. Porque muitas vezes o que a gente vê é que se pensa uma coisa e no final acontece outra. Para dar um exemplo bobo, de como análise de impacto regulatório ela é importante, eu lembro que há alguns anos aqui no estado do Rio de Janeiro, hoje a gente tem gente aqui do país inteiro, eu vi no chat ali o pessoal mandando alô de Rondônia, Rio Grande do Sul, quer dizer, do Arco Sul, e essa é uma das partes boas da modalidade online ampliada aí com a pandemia. Mas, enfim, trazendo aqui um exemplo do estado do Rio, que esse eu vivi muito mais como consumidor do que propriamente como advogado, há alguns anos a Assembleia Legislativa editou uma lei que mudou a forma de cobrança do estacionamento no shopping. Então, até alguns anos atrás, você entrava no shopping e pagava lá um valor pelo período de quatro horas no padrão. Então, você pagava lá dez reais, por exemplo, para ficar quatro horas no estacionamento. Se você saísse em meia hora, paciência. Você pagava os mesmos dez reais do cara que saiu com três horas e cinquenta e cinco minutos. Aí o legislador vai lá e tem a brilhante ideia. Pô, tá errado. Porque se o cara cobra dez reais por quatro horas, cada hora tem que custar dois e cinquenta. Ele tem que fracionar isso. E não é assim. Mas a lei falou isso. A lei falou, tem que fracionar. Aí a lei editou, os shoppings falaram, cara, que ótimo. A ideia era proteger o consumidor, mas quem mais ganhou com essa lei foram os shoppings. Porque o shopping não cobrou dois e cinquenta para a primeira hora. Ele cobrou cinco. Na segunda hora, aí ele cobrou mais três. Na terceira hora, mais três. Na quarta hora, mais três. Um exemplo aqui, potético. Total em quatro horas, vinte e três reais. O cara que ficou meia hora, saiu ganhando. Mas o cara que ficou às quatro, perdeu. O que faltou? Faltou estudar. Qualquer lei que mude o setor. Esse exemplo aqui até é um exemplo que não é tão bom assim, porque não é um setor regulado. O estacionamento, em tese, não deveria ter lei por não ser regulado. num serviço público, isso acontece muito. Vem a regulação, a regulação, será que também? Beleza. Já vi aqui no chat. Vem a regulação pensando uma coisa, só que se você não estudou aquilo, pode ser que o resultado não seja planejado. Então, o que a legislação passou a exigir? Faz uma análise de impacto regulatório. Então, cada agência, e isso, claro, demanda pessoal especializado para isso. Então, existem agências mais antigas que têm quadros excepcionais, profissionais altamente especializados, que conhecem esses setores como ninguém no país, mas também existem agências muito novas e se a gente descer para nível estadual e municipal a situação é talvez dramática em que não há pessoal capacitado para isso. Então, isso vai ser um grande desafio daqui por diante. Agora, pensando sempre no melhor cenário, nas agências que já têm carreiras estruturadas, fizeram concurso há muito tempo, o pessoal, como eu falei, altamente qualificado, elas têm condições de prever o impacto regulatório. Isso não é nem um trabalho de advogado, não. Isso geralmente é um trabalho de economistas, engenheiros, profissionais de diversos ramos, como você bem pontuou, que a gente precisa conversar, entender e traduzir numa lei ou numa portaria da instituição normativa de uma forma que seja um comando geral. Então, essas duas leis, como eu falei, tanto a lei das agências quanto a declaração de lei da liberdade econômica, elas previram a obrigatoriedade da análise de impacto regulatório. Então, a agência, ela vai mudar uma determinada regra de um serviço público, que é objeto de delegação para iniciativa privada, ok, mas tem que estudar, não pode fazer o negócio de qualquer jeito. Inclusive, tem previsão da análise posterior também, do resultado, que é muito importante, porque às vezes a gente pensa uma coisa, estuda, muda a regulação e o efeito não é aquele desejado. E só depois de um determinado período é que você consegue perceber efetivamente qual foi o resultado alcançado e a partir daí buscar ajustes. E aí está talvez uma das grandes vantagens das agências reguladoras, além delas serem especializadas, elas têm mais flexibilidade para mudar a regra do que o legislativo. Então, não deu certo, muda, surgiu uma nova tecnologia, a agência tem condição de mudar aquilo muito mais rápido do que o legislativo. Tem vários exemplos recentes que mostram isso, mas só para citar um aqui e encerrar. Pensa na entrada do Uber e 99 e outros aplicativos de transporte. Ficou batendo cabeça. ninguém sabe direito como tratar aquilo. Uma agência e aqui enfim, ainda não o exemplo talvez não seja tão bom assim porque também é uma competência comum, tem transporte e muitas vezes interesse local. Faltou ali uma agência reguladora que pudesse falar tem que ser assim ou não tem que ser assim. O ponto é a regulação tem que mudar. e esse era quando me perguntaram quando o Uber chegou no Brasil me perguntaram isso, eu falei o que você acha? Eu falei eu acho que é legal pelo quadro atual é legal agora vai chegar e vai se tornar legal porque foi isso que aconteceu no mundo inteiro e é um negócio tão diferente do que existia que força a mudança e as agências elas tendem a ser mais rápidas para reagir a esse tipo de transformação do que o legislativo. Então a análise de impacto regulatório ela veio como novidade boa positiva porque exige que se estude qualquer medida antes de adotar e o que estava faltando era a regulamentação. Essas duas leis que eu citei elas são de 2019 elas tem um ano mais ou menos uma de junho de 2019 a outra se não me engano é de setembro vou ler aqui o meu de junho é de setembro e agora em junho de 2020 foi editado o decreto 10.411 que aí regulamentou então agora ninguém tem mais desculpa para não elaborar as análises de impacto regulatório o decreto ele detalha como é que a análise tem que ser feita quais são os requisitos do relatório quais são as metodologias aplicáveis tem regras sobre participação social de audiência pública consulta pública enfim a sociedade ela pode e deve opinar não apenas os setores econômicos interessados mas também organizações da sociedade civil de consumidores que são os principais interessados tem obrigações de transparência e divulgação de resultados isso tudo permite que você tenha muito mais controle e verificação da efetividade das medidas do que se não tivesse sido feita nem a análise de impacto e nem a avaliação do resultado que é uma análise retrospectiva que também está disciplinada nesse decreto então acho que foi uma novidade bacana interessante que coloca aí mais desafios para quem atua nessa área e vai precisar acompanhar aí a atuação de todas essas agências e aprender a ler esses estudos e abrir um diálogo que é sempre um diálogo muito interessante com profissionais de outras áreas que ajudem o advogado a compreender aquilo e tentar traduzir para a nossa linguagem jurídica um argumento técnico que muitas vezes você vai querer colocar numa audiência pública numa consulta pública ou algo do tipo alguma discussão judicial enfim do que for então esse é um tema aí novo que a gente separou para falar um pouco com o público de hoje e acho que é isso agradeço de novo aí pelo convite e pela participação de todo mundo e cumprimento todo mundo o país inteiro aqui em Belém Pará Ceará ótimo estar aqui com vocês Pois é rapaz temos aqui Rondônia Pará Ceará Rio Grande do Sul esses foram os que eu vi aparecendo aqui no chat não sei se eu esqueci algum estado mas todos sejam bem-vindos sei que tem pessoas também no interior do Rio de Janeiro Mato Grosso do Sul maravilha muito bom e é isso acho que a males que vem para o bem o online justamente permite que a gente tenha uma expansão maior Acre olha só que beleza Piauí São Paulo muito bom obrigado pela presença de todos BH Minas Gerais Alagoas está aparecendo um monte muito bom continuem aí botando Bahia João Pessoa João Pessoa BH de novo obrigado pela presença de vocês e vai ser bastante interessante justamente a gente expandir os nossos cursos da PUC eles ficavam restritos ao público do Rio de Janeiro a gente tinha uma não era nem apego a tradição não a PUC de fato é uma faculdade que tem 80 anos primeira pontifícia universidade do Brasil ela concilia tradição a modernidade ela concilia preocupações críticas acadêmicas e sociais com preocupações de mercado e esse curso vai trazer exatamente essas diferentes perspectivas para conhecimento de todos será um prazer discutir com todos com mais profundidade ao longo do curso esse curso vai se manter online por mais que a PUC no final do ano volte para o formato presencial a gente vai manter o curso online e bom vamos passar agora para discutir o direito econômico o direito econômico é fundamental porque ele estabelece as regras do jogo não é isso André Damiani André Damiani minha colega na Transpetro brilhante gerente executiva do jurídico e agora está acumulando jurídico com a gerência executiva de governança riscos e conformidade e está aí com uma trabalheira danada mas tirou um tempinho hoje para nos prestigiar vai ser professora do curso eu inclusive já assisti logo quando entrei na Petrobras assisti aulas da professora André Damiani sobre direito econômico ou seja ela já sabia muito dessa matéria e vai poder dividir um amplo vasto profundo conhecimento dela com vocês sobre o tema André Boa noite Mas eu quero deixar aqui consignado que o Luiz Cristiano é muito mais velho do que eu apesar de eu ter dado aula para ele porque ficou chato ficou chato Cris Olha só inclusive eu não sou mais velha do que a Aline também mas fui colega de graduação dela é isso Mas é que é a sua segunda graduação você precisa explicar entendeu verdade Gente super responsabilidade falar depois dessa turma toda e vou dizer para vocês que eu estava aqui assim eu vou pular para o lado de lá como é que eu me inscrevo para poder ter aula com eles porque assim eu estava aqui sedenta por mais minutos porque tudo que vocês trouxeram assim eu como hoje com essa experiência executiva eu já sou executiva já tem alguns anos e tenho uma experiência gerencial bastante ampla basicamente dentro da Petrobras assim eu vi muito muitas coisas acontecendo né vivi Lava Jato intensamente vivi processos de aquisição com processos no CAD intensamente então assim tudo em cores muito vivas e assim é muito legal poder compartilhar com uma turma tão espalhada pelo país essa experiência que é uma experiência que eu espero não guardar comigo eu queria muito compartilhar mas assim a fala da professora Aline em relação às questões de compliance e as discussões modernas de compliance envolvendo direitos humanos assim eu fiz semana passada uma apresentação na diretoria colegiada da Transpetro sobre compliance trabalhista e a necessidade da gente ser um indutor como peso social que nós temos como uma empresa do tamanho do porte que a gente tem a gente precisa ser um indutor social de ética nas relações trabalhistas de ética enfim no relacionamento social com os nossos fornecedores então essa oportunidade de poder transitar por esses segmentos eu vou dizer para vocês que eu fiquei com muita vontade de assistir a aula do professor André do professor José Guilherme da professora Aline Cristiano depois bota meu nome por favor para eu assistir as aulas deles e aí eu fiquei com a missão horrorosa de ser a última a falar horrível essa você está me devendo Cristiano aquele parecer que você vai precisar super rápido não vai sair você vai para o final da fila porque falar depois dos três é uma tremenda responsabilidade e assim o que eu vou tentar trazer para vocês o que é o direito econômico eu quando eu fiz faculdade há muitos anos atrás eu sou formada pela Universidade de São Paulo não vou dizer quando que é para não entregar a idade direito econômico era alguma coisa absolutamente intangível era um negócio que não se falava eu me lembro que assim eu me formei quando a lei do CAD de 1994 foi editada a lei 8884 de 94 portanto eu entrei na faculdade de 1990 me formei em 94 essa discussão do direito econômico da intervenção do Estado na economia ela era muito incipiente ela era uma discussão etérea eu diria eu tinha vivido o período desastroso da regulação do boi gordo no pasto sumindo porque o governo tabelou o preço um exemplo claro de inobservância de impacto regulatório na regulação do preço não tinha bife para ninguém comer no final dos anos 80 então assim essa foi a história que eu vim carregando e vi o seguinte o direito econômico que é nada mais do que a tradução jurídica o trilho que as políticas econômicas de um país acabam adotando para chegar num objetivo comum que é o bem-estar social e o desenvolvimento do país ele foi evoluindo ao longo dos anos 90 com todas as inovações legislativas e constitucionais de flexibilização de monopólio a criação das agências reguladoras nos anos 90 o Cade sendo um assunto novo apesar de velho que o Cade é uma autarquia relativamente antiguinha mas que foi ganhando um corpo e aí no final dos anos 90 a gente vê um julgamento de impacto no Cade trazendo tanto barulho na sociedade que foi o caso Ambev Brama e Antártica a fusão das duas empresas para a formação da Ambev e que assim gerou uma discussão pioneira na sociedade brasileira em relação a poder econômico e exercício do poder econômico e como o Cade poderia ou não dosar e a gente passa os anos 2000 com uma discussão muito intensa envolvendo o Cade numa avaliação de atos de concentração a posterior era uma maluquice você fechava operações bilionárias e 15 dias depois você levava para o Cade e aí o Cade ficava num constrangimento atroz para dizer não para uma operação como é que você diz não para uma operação de 3 bilhões de dólares como é que você volta atrás numa situação dessa e aí foram criados mecanismos aquela coisa que tem no nosso país de às vezes tentar fazer uns puxadinhos uns armengues para poder consertar aquilo que a legislação não acertou muito bem que o Zé Guilherme falou com muita propriedade que assim a vantagem das agências reguladoras é que elas têm essa celeridade na regulação na disposição de normas e na possibilidade de testar determinados avanços com a total ausência de compromisso com o erro então errou volta atrás a análise de impacto regulatório hoje muda muito a perspectiva da atuação das agências e a gente chega no início dos anos 2010 e aí vem uma efetiva mudança legislativa no segmento antitrust que a gente fala agora vai agora vai que foi a edição da lei 12.529 que é a nova lei do Cade nova velha vai fazer 10 anos daqui a pouco final de 2011 e essa lei veio para revolucionar a análise dos atos de concentração com foco muito grande naquilo que não se falava que é o compliance antitrust a advocacia da concorrência 2011 a discussão de compliance ainda estava muito engatinhando em nosso país e aí enfim o Cade começa a mudar os seus posicionamentos as suas posturas começa a ter uma interferência mais efetiva na construção do desenho econômico da dinâmica das forças econômicas no nosso país e aí a gente chega enfim nessa avalanche pós-lava-jato de compliance antitrust discussão de formação de cartel no Cade e quantificação de prejuízo de cartel que é uma coisa que parece cabeça de bacalhau ninguém nunca viu é muito difícil de você quantificar a metodologia é complexa e a gente vem nessa angústia nessa ansiedade no direito econômico de tentar fazer com que o direito econômico seja efetivamente um catalisador das mudanças e do progresso que a gente espera tanto que o país tenha e consiga alcançar para o bem-estar de toda a nação e aí assim qual é o papel do direito econômico nesses novos arranjos de mercado será que o direito econômico está preparado para um mundo pós-pandemia o direito econômico brasileiro será que a gente vai cair na tentação fácil de importar modelos porque são modelos bonitos que foram feitos na Europa que foram feitos nos Estados Unidos e simplesmente transportá-los para cá e assim a gente é diferente a gente dança diferente a gente come diferente a gente é outra cultura então importar um modelo de unbundling é algo que a gente vai fomentar a concorrência ou a gente vai inibir investimentos André o que é isso de unbundling pelo amor de Deus advogado de empresa adora enfiar a palavra em inglês a gente sabe pelo amor de Deus transporta isso para o nosso universo unbundling é de verticalização é isso nasce no direito sim direito norte-americano mercado de telecomunicações e aí a fragmentação da cadeia visando potencializando a competição em todos os elos bem será que no Brasil isso cabe assim cru seco sem nenhum preparo sem nenhuma transição como é que os portos brasileiros hoje estão os portos brasileiros hoje estão preparados para poder fazer frente às necessidades produtivas do nosso país aí você começa a ver outros agentes que não os agentes clássicos que atuam no segmento do direito econômico como o CAD as agências reguladoras que acabam formando grande guarda-chuva daquilo que a gente chama de SBDC o sistema brasileiro de defesa da concorrência as agências reguladoras não tem propriamente essa atribuição mas elas tem sim uma parcela de velar nos ambientes regulados pela ampla competição e pela concorrência entre os agentes regulados e aí você começa a ver por exemplo o TCU Tribunal de Contas da União fazendo análises muito bacanas sobre portos no nosso país o Tribunal de Contas tem um acórdão super recente sobre a dualidade que hoje a gente tem no nosso país nós temos os portos públicos e nós temos os que a gente chama TUPs terminais de uso privativo por que que o investimento se concentra nos TUPs e não nos portos públicos o que que acontece no arcabouço legal que acaba fazendo com que os investimentos não aconteçam no volume que seria desejável o que que é necessário fazer para a gente poder atrair mais investimentos para os portos públicos o Tribunal de Contas da União entra nessa discussão nova lei do gás todo mundo fala do gás que o gás enfim matriz energética fundamental fonte limpa absolutamente necessária para o desenvolvimento do país está tramitando no Congresso Nacional uma nova lei do gás que foi aprovada pela Comissão de Minas e Energia no ano passado se não me engano foi em outubro e agora está numa discussão que vai passar enfim pela Comissão de Tributação e depois pela CCJ para depois para a votação que lei é essa? Qual é a abordagem que vai prevalecer? É uma abordagem de maior intervenção estatal ou de menor intervenção estatal? Qual é o mandamento constitucional em relação à intervenção do Estado na economia? Então o curso que a gente vai pretender fazer é longe de mim ter as respostas não tenho tenho um bocado de dúvida muita indignação com um monte de coisa algumas perplexidades muitas concordâncias porque eu acho que a gente avança em alguns pontos muito bons por exemplo a lei do impacto desculpa a regulamentação agora do impacto regulatório nasce na minha visão um pouco da daquela semente da Lindbe de alguns anos poucos anos atrás onde a lei de introdução às normas do direito brasileiro traz a obrigatoriedade dos agentes públicos ao mudarem o entendimento de um entendimento firme consolidado da administração pública que eles precisam fazer análises da mudança desse posicionamento e o impacto isso gerou uma semente específica para discussão regulatória mas isso está valendo para todo o setor público e aí assim qual o papel do CAD nesse contexto rapaz o CAD tem uma importância que é um negócio assim eu não sei se todo mundo tem conhecimento até porque como isso é muito do meu dia a dia e a gente tende aquilo que é muito do nosso dia a dia a achar que todo mundo compartilha da nossa maluquice da nossa neurose e graças a Deus cada um tem a sua mas o segmento de óleo e gás foi francamente impactado por uma decisão recente do CAD do ano passado que foi uma decisão que determinou a venda dos ativos de refino e de logística pela Petrobras para que houvesse o ingresso de novos players nesse segmento do que a gente chama de downstream no mercado de óleo e gás isso vai trazer uma mudança tão grande para o mercado brasileiro para a economia brasileira e aí qual o papel da regulação nisso a regulação tem que atuar de que modo com essa saída da Petrobras desse protagonismo e com o ingresso de novos players nesse segmento que é um segmento fundamental que é um segmento de infraestrutura logística de óleo e gás sem a qual o país não anda não anda outra discussão que eu vejo acontecer e que assim está super em voga é a discussão do capital estrangeiro nas telecomunicações isso decola isso não decola vamos vamos despir do racional às vezes ideológico ou às vezes do irracional ideológico mas acho que mais apropriado e assim quais são os impactos e os benefícios para a sociedade e assim a ideia é promover esse debate com vocês cada um dos alunos vai trazer a sua história vai trazer a sua referência e a ideia é que eu possa minimamente compartilhar com vocês a minha história o meu conhecimento que está longe de ser um conhecimento gigantesco mas é um conhecimento construído de um modo muito sólido com base em uma experiência muito grande com brigas que assim que eu tenho muito orgulho de ter brigado então eu fui responsável na Petrobras pelos atos de concentração nos anos 2000 de aquisição aquisição da Ipiranga aquisição da Suzano formação da Quator Braskem era o meu time jurídico que estava à frente eu estava liderando o time jurídico então adquiri uma experiência grande nesse trato com o Cade depois com a discussão da 12.529 participei de alguns debates com o então secretário de Direito Econômico com o conselheiro do Cade para fazer uma contribuição para o texto enfim trazer algumas preocupações nenhumas das preocupações foram atendidas eu continuei dormindo com elas mas eu conversei com todos eles enfim e assim depois de ter passado por Lava Jato no olho do furacão dentro da Petrobras vendo aquilo tudo assim eu não vi acontecer no jornal eu vi acontecer infelizmente de camarote e assim ver a Petrobras dar a volta por cima disso tudo essa é talvez uma experiência chegando no ponto em que a gente chegou no TCC a Heloísa está falando aqui que o TCC da Petrobras é complicado claro não vai ter nada fácil para a gente discutir na nossa pós-graduação se fosse fácil a gente não estava contando com esse corpo discente que eu tenho certeza que a gente vai contar eu estou muito feliz estou muito honrada em participar desse curso eu estou super preocupada de dar conta do recado eu estou compartilhando aqui com vocês uma preocupação porque eu estou com um caminhão de atribuições no trabalho o Cristiano sabe mas assim eu tenho um prazer tão grande em compartilhar essa vivência e ouvir e principalmente ter essa troca que eu acho que vai ser muito bacana então eu queria convidar todos vocês Cristiano por favor me inscreva nas aulas porque eu também quero ouvir o André o Zé Guilherme e a Aline falando assim me fez brilhar o olho me traz um tremendo desafio intelectual e eu gosto muito de ser desafiada intelectualmente o dia que eu não for desafiada intelectualmente eu estou morta então a gente precisa sabe ter esse esse calor e nesse cenário de pandemia que a gente está tão às vezes a gente fica tão desenchabido sem propósito poder participar de um curso desse é cara é sair da mesmice é sair fora da caixa que a gente está eu não sei o que vai acontecer eu não sei se as pessoas vão ter mais empregabilidade ou menos empregabilidade depois desse curso mas só de você ter um alento intelectual e pensar e discutir gente não tem preço então eu estou muito feliz eu espero que vocês estejam também super empolgados eu não consigo fazer nada sem empolgação nada inclusive em casa isso é um problema turma chega uma hora mãe pelo amor de Deus para que ninguém mais está aguentando essa sua empolgação a gente quer uma pausa mas assim meu propósito com vocês vai ser tirar vocês da cadeira e tirar vocês do modelo mental provocar muito para vocês poderem levar daí por diante enfim a semente que vocês quiserem levar obrigada Cristiano você está me devendo falar depois deles é sacanagem nada disso olha só a gente colocou você no final porque sabe que com a sua eloquência com a sua paixão com a sua simpatia inclusive você consegue olha só nós não caímos quase em audiência está todo mundo aí justamente porque e eu sei que você é um excepcional professora vou quebrar o protocolo porque eu esqueci de te apresentar então vou te apresentar no final você até falou que você foi formada pela USP não fui não é formada pela USP é formada para sempre exatamente sua alma mater é mas esqueci de dizer que você é especializada justamente em direito econômico pela Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro e mais do que eu acho que falei que você está ocupando duas gerências executivas robustas além do jurídico a governança riscos e conformidade da transpeta e controles internos e controles internos exatamente então e aí eu ficava naquela porque eu falei não a Andrea vai ser interina da GRC mas a gente não pode perder a Andrea no quadro docente dessa pós-graduação porque realmente ela sempre soma e ela é esse furacão dia inteiro às oito horas da manhã às oito horas da noite ela é assim nas reuniões da empresa enfim interessa qual é o horário da reunião ela está sempre desse jeito seus filhos têm razão viu Andrea eles pedem muita pausa mãe não mas olha só é mantenha assim tranquilo a minha filha é aluna da PUC minha filha entrou esse ano na PUC e assim está amando está super curto mesmo na pandemia primeiro ano de faculdade na pandemia brincadeira né não poder frequentar a vila não poder estar na faculdade mas ela está adorando então assim o que eu gosto na PUC que eu acho legal na PUC Rio mas eu preciso deixar claro que minha paixão é a São Francisco tá eu amo a minha escola mas assim a PUC ela tem essa coisa de sabe facilitar debates e assim a gente precisa construir no Rio de Janeiro os debates que a gente vê acontecer em São Paulo com essa integração empresa academia e das coisas sabe poderem acontecer de uma forma que a gente estimule esse capital intelectual e assim esse curso online que vai vir gente de todo o país pô maravilhoso então a gente vai incendiar Juazeiro do Norte vambora que eu vi que tem gente de Juazeiro é isso aí dançaríamos um forró em Juazeiro eu tô carimbó em Belém do Pará e por aí vai tem ninguém de Aracaju? tem tem Aracaju aí e aí por aí vai é isso eu também na verdade assim lembrar né também quebrando também o protocolo voltando um pouquinho pra eu ia comentar a fala do Berma mas que a regulação se faz não apenas com as agências reguladoras e nós vamos ver no curso também especificamente a regulação das instituições financeiras feita pelo Banco Central pelo Bacen e vamos ver a regulação do mercado de capitais feita pela CVM teremos aulas específicas disso além disso setor de óleo e gás setor de eletricidade setor de transportes aquaviário terrestres ferroviário telecomunicações que André mencionou nessa possibilidade da entrada do capital estrangeiro no país existe uma discussão muito rica sobre a utilização das essential facilities ou das infraestruturas tanto nas telecomunicações quanto no óleo e gás que também essa discussão também vai estar presente no curso ela começa nas telecomunicações mas ela é transferida e utilizada no óleo e gás é claro que são setores com lógicas diferentes e é isso que a gente vai estar discutindo bom eu vi que vocês já colocaram o nome até por provocação do nosso suporte do Salomão no chat quem não colocou ainda o nome para receber os certificados pode colocar por favor a partir de agora também não deixe de colocar o nome para receber os certificados a gente provavelmente convido todos vocês a participarem da aula inaugural do curso da pós-graduação de direito econômico regulatório com o professor Carlos Ari Sandfeld que também é agradabilíssimo que também é excepcional tem um conhecimento vasto profundo vai acontecer no dia 10 de agosto uma semana portanto antes do início oficial do curso e abro aqui para perguntas também vocês podem fazer perguntas específicas para o chat a gente está aqui à disposição André Berman se quiserem comentar alguma coisa abram o microfone eu volto aí a palavra a vocês de maneira livre sem nenhuma pergunta sem nenhuma provocação caso vocês queiram pontuar ainda alguma 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 questão pessoal por favor abram aí façam as perguntas pelo chat que a gente vai lendo e eu vou passando passando as perguntas para quem é de direito Cristiano então queria dizer até para para voltar aquilo que a André falou alteração a lei de introdução o Carlos aí é um palestra imperdível ele é um dos caras que idealizaram toda essa mudança legislativa que começa com a alteração com a lei de introdução que era uma lei de introdução ao direito civil mudou o nome mas continua sendo uma lei de introdução do direito privado e finalmente com a alteração ela passa a tratar de direito público e isso enfim não é obra do Carlos Arir mas de um grupo de juristas que tem nele uma figura central um cara que participou de todas essas discussões e muito antes disso o cara que trabalhou na legislação de telecom conhece isso aqui acho que como ninguém então no dia 10 eu também vou estar matriculado para assistir já assisti o professor Carvalho várias vezes mas é sempre um prazer e vou estar também participando para aprender com o FIRA claro vocês todos que estiveram aqui hoje estarão por favor no dia 10 também será uma honra né o Salomão o pessoal está pedindo no site o link para a pós-graduação de direito econômico regulatório eu acho que se a Ana estiver ouvindo também não estou vendo a Ana aqui acho que ela caiu também ou a Ana ou o Salomão peço para que vocês coloquem o link aqui eu posso procurar aqui também ah aqui o Amos colocou aqui o direito econômico regulatório obrigado Amos e fizeram uma pergunta se teremos aulas de direito financeiro e tributário nós não teremos aulas propriamente especificamente direito financeiro e tributário mas quando tratarmos da ordem econômica constitucional nós vamos tratar da parte de planejamento da parte enfim alguns artigos vão tangenciar não o direito tributário mas a parte de direito financeiro sim por conta do necessário planejamento do erário público quem mais você falou do João Berman você viu uma pergunta tem uma pergunta gostaria de saber como vocês entendem a questão concorrencial na administração pública de forma geral acho que a Andrea pode comentar desculpa eu não entendi a pergunta você pode repetir para mim Zé por favor posso claro o João perguntou boa noite gostaria de saber como vocês entendem a questão concorrencial na administração pública de forma geral então aí a gente vai entrar numa discussão de intervenção do Estado na economia se a gente está falando de direito à concorrência a gente está falando de players que atuam num determinado segmento de mercado e aí assim a União ou os Estados ou os municípios enfim eles só atuam diretamente na economia mediante permissivo constitucional porque essa é uma exceção a regra não é da atuação estatal isso está estabelecido no capítulo da ordem econômica artigo 170 em diante da constituição então assim se tiver uma necessidade um imperativo de soberania nacional aí efetivamente o Estado intervém e atua diretamente como por exemplo por intermédio de empresas estatais Petrobras Eletrobras E como é que isso funciona? Essas empresas vão jogar o jogo do mesmo jeito Petrobras tem que dançar a música igualzinho a Chevron igualzinho a Shell as regras são idênticas porque o que a constituição estabelece é que a atuação das empresas estatais ela pode acontecer em caráter excepcional mas com as regras de direito privado incidentes sobre a sua atuação não há nenhum privilégio ou nenhuma concessão jurídica ou de regra constitucional ou legal que faculte ao Estado enquanto agente econômico de ter uma posição diferenciada do que um outro player que está ali atuando é regra de direito do trabalho da mesma forma é regra tributária da mesma forma isso enfim teoricamente traria uma paridade de armas num ambiente concorrencial mas o que que acontece a gente aí tem que olhar um pouquinho para a realidade a gente não consegue deixar de ser quem a gente é é uma obviedade nisso né mas a gente na verdade é uma construção das experiências passadas então assim o André não é o André se ele não olhar para trás e não enxergar que ele enfim foi na escola frequentou a escola tal morou na casa tal na rua tal teve amigos que são os amigos tais que ele carrega desde a infância dele até hoje e que ele constituiu a família dele ele é o que ele é por conta da história dele na ordem econômica nacional nós somos produto da nossa história não tem como sair disso então o que que acontece até a constituição de 88 o que você via era uma intervenção estatal direta na economia muito mais intensa não só por intermédio de pseudo regulações mal feitas mas efetivamente empresas estatais atuando após a constituição de 88 o que se buscou fazer foi procurar que o estado fizesse lavar o povo de empresa falar inglês um step back ou seja dar um passo atrás para deixar que o protagonismo da exploração da atividade econômica fosse pelas mãos das entidades privadas é assim que está descrito na constituição então assim o direito da concorrência na administração pública sob a ótica do estado enquanto agente econômico é idêntica se praticar cartel vai ser punido do mesmo jeito se tiver que se for fazer um ato de concentração vai ter que observar as mesmas regras agora a administração pública ela tem um duplo chapéu ela tem o chapéu de agente econômico então por exemplo a Eletrobras mas ela também tem o papel de xerifão ou seja a autarquia que cuida que faz o enfim faz toda essa análise de concorrência prévia ou pós ela é preventiva ou repressiva ela tem esses dois vieses ela pode ter esses dois caráteres o Ministério da Economia por intermédio da CA é promovendo a advocacia econômica e as agências reguladoras formando todo esse arcabouço então o Estado enquanto agente regulador e disciplinador da exploração da atividade econômica tem esse outro chapéu e os dois chapéus não podem se confundir de modo algum não sei se eu te respondi era isso que você queria saber? E aí e lembrando que André você mencionou um tema que eu acho que é bem interessante que é a reforma do Estado na década de 90 empreendida lá no âmbito do Mare do Ministério da Administração e Reforma do Estado liderado pelo Carlos Bresser Pereira nós teremos uma aula inclusive no primeiro semestre eu vou ter o prazer de dar essa aula eu sou apaixonado por esse tema que é justamente adaptando a estrutura do Estado brasileiro ao princípio da subsidiariedade exposto lá no artigo 173 caput da Constituição mas prosseguindo aqui em relação às perguntas a Maíra pergunta se vocês entendem que as decisões do CAD e aí acho que é pra você também André podem ser aplicadas como excludentes de lucitude no direito penal Gente, olha só eu fui a última a falar depois dos três e vocês ainda vão me fazer pegadinha a essa hora? Não não sei se eu concordo muito com essa tese não excludente de licitude por conta do CAD porque são abordagens claro que ajuda sempre na defesa óbvio que uma análise do CAD que eventualmente exclua o dolo por exemplo na formação de um cartel óbvio que a defesa vai usar isso mas daí a partir do pressuposto de que há uma ponte automática de excludente de licitude simplesmente porque o CAD fez uma abordagem não sei não sei eu precisaria ter um exemplo um pouco mais concreto eu acho que é uma vantagem eu acho que é uma vantagem eu como advogada assim se o meu cliente que está encalacrado no CAD com o caso de cartel o cara consegue uma enfim um arquivamento de um procedimento administrativo de cunho punitivo no CAD por inexistência de dolo por exemplo dele no cartel e ele está sendo processado na esfera criminal enfim eu acho muito pouco provável que o Ministério Público eventualmente transija de cara só por conta disso mas eu acho que é uma tremenda defesa e é provável a depender do conjunto probatório que eventualmente o judiciário entenda sim que não há que se falar em punição nesse caso mas aí a gente está resvalando um pouquinho também no campo do direito penal que não é talvez assim muito a minha praia não sei alguém me ajuda? André assim não é muito a minha praia nem o direito penal nem o concorrencial mas eu acho que essa ligação entre a atuação do Cade e a atuação do criminal ela tem uma interseção próxima tanto que o acordo de leniência que é celebrado no ano do Cade ele traz a proteção penal que é inclusive uma das principais críticas ao acordo de leniência da 2846 da lei de corrupção é essa que ele não protege o colaborador contra uma posição penal claro que a lei de corrupção como ela é voltada para a pessoa jurídica ficou ali uma indefinição só que a prática os acordos de leniência de anticorrupção tem sido acompanhados de acordo de colaboração celebrados com o Ministério Público antes ou depois ou até ao mesmo tempo quando o Ministério Público chama para si a competência para celebrar a lei de leniência mas uma das críticas é essa a lei é falar pô não tem a mesma imunidade penal então isso é um desestímulo a celebração dos acordos de leniência inclusive o MPF editou uma nota técnica recentemente agora em 2020 bem interessante tratando da participação das pessoas físicas nos acordos de leniência para mostrar como é que esses temas eles conversam embora assim não sendo especialista do tempo tendo a concordar com você acho que são esferas independentes a administrativa e a criminal jurisdicional aí uma instituição não vincularia a decisão do crime mas obviamente é muito favorável excelente você vê que de fato as áreas tem uma interface profunda né André só acrescentar que realmente acho que talvez a pergunta da pessoa tenha relação não lembro quem fez a pergunta mas com a cor de leniência realmente que em âmbito concorrencial ele extingue a punibilidade da criminal e também a responsabilidade administrativa agora não extingue a responsabilidade civil e esse é um dos temas que agora o Cade também volta aos olhos porque várias empresas que não participavam de cartéis começaram a entrar com ações indenizatórias contra as empresas que apresentavam a cor de leniência se utilizando exatamente da cor de leniência como prova da existência do cartel e demonstrando prejuízo e pedindo reparação civil e aí uma das discussões atuais é se existirá ou não existirá uma mudança ele já chegou para estabelecer uma responsabilidade limitada tal como existe no setor de transporte aéreo e de energia nuclear que existe também a responsabilidade limitada a convenção de Varsóvia a convenção de Berna se não me engano e é uma das discussões relacionadas a uma co de leniência que parece eu já não tenho acompanhado mas acho que o número vinha aumentando ano após ano a quantidade de co de leniência que vinha sendo executada e nos últimos dois anos esse número estagnou e começou a diminuir e diminuiu exatamente porque agora as empresas que vinham vantagens penais e administrativas de realizar a co de leniência já não observam mais essa vantagem penal administrativa porque tem ações indenizatórias trilhardárias acho que o último caso foi da Samar que teve uma indenização julgada e com números relativamente altos não lembro os valores exatamente por questões de uma co de leniência executada não André você está falando aí das ações dos outros players do mercado que podem entrar porque eu hoje recebi uma consulta fez um acordo no CAD celebrou um acordo bonitinho o Ministério Público participou aí o mesmo procurador que assinou um acordo de leniência foi para aplicar a multa da lei de corrupção o mesmo o mesmo o mesmo o cara assinou um e agora foi a ação para cobrar a multa da lei de corrupção isso aí é um terreno para lá de pantalhoso esse terreno é um terreno e vocês sabem enfim não sei se é de conhecimento vocês com certeza sabem mas eu não sei se se a turma que está ouvindo a gente tem conhecimento porque assim a primeira versão de acordo de leniência na legislação brasileira foi exatamente na legislação antitrust no início dos anos 2000 houve uma alteração e aí foi permitida a a criação a formação de acordos de leniência com o CAD para poder enfim dar andamento a investigação de cartel porque investigações de cartel são muito complexas é muito difícil e se não tiver o whistleblower é muito complexo você conseguir uma uma um conjunto probatório do lado da autarquia que seja robusto então esse acordo de leniência começa ele nasce no direito econômico e depois ele acaba uma década depois ele acaba enfim ingressando na esfera administrativa penal corrupção enfim e a gente está onde a gente está agora perfeito tudo isso que vocês falaram hoje aponta justamente aquela antiga divisão pedagógica entre direito público e direito privado é ultrapassada entre direito empresarial e direitos humanos também é ultrapassada as coisas estão todas misturadas de maneira holística hoje em dia e lembrando aqui essa interface forte entre compliance regulação e concorrencial nós estamos oferecendo também cursos de compliance na PUC tem um curso de compliance em curso agora acontecendo que trata exatamente de começou ontem na PUC foi uma aula aberta ele trata do compliance ambiental social de governança e de proteção de dados é um curso de entrada ele é bastante amplo e vai tratar de anticorrupção também mas nós temos um curso de compliance diversidade e inclusão na PUC vocês veem uma matéria que hoje é fundamental para muitas empresas a Europa já impõe determinadas normas para que as empresas observem a diversidade no seu quadro de empregados e que tenham políticas de inclusão teremos depois um curso aí para o pessoal que gosta de penal compliance criminal a gente tem uma pós-graduação também em ciências penais e por fim começando em setembro André me ajuda aí é setembro que começa o professor André está nessa pós o professor Berman está nessa pós a professora Aline está nessa pós não essa extensão a nossa pós de compliance que não se chama compliance anti-corrupção porque essa pós é oferecida pela PUC desde a extensão é oferecida pela PUC desde 2015 né e antes era compliance compliance era anticorrupção mas lá nós tratamos do FCPA tratamos do UKBA tratamos da lei de corrupção brasileira o Berman vai até falar a aula do Berman é uma aula sobre anticorrupção Sadio realmente não me lembro qual é a tua aula mas enfim se quiserem também saia alguma coisa mas é interessante então assim eu convido todos vocês que nos prestigiaram hoje agradeço todos vocês do Brasil inteiro que estiveram presentes hoje acho que não temos mais nenhuma pergunta específica mas eu gostaria de terminar o evento de hoje justamente convidando a todos e a todas a darem uma olhadinha lá no nosso site da CCR nós temos vários cursos de extensão que são bastante interessantes e temos as pós-graduações que também são muito interessantes essa nossa pós ela está começando exatamente em agosto de 2020 e espero que vocês se interessem espero que as palestras de hoje tenham despertado a curiosidade em vocês e que retornem para discutir conosco ao longo de um ano e meio que dura essa nossa pós-graduação que são temas que são temas atuais mas são temas também para o futuro esses temas certamente essas questões essas áreas de conhecimento essas áreas do direito serão as áreas do futuro do direito não tenho dúvida disso não tenho dúvida não tenho dúvida não tenho dúvida Obrigado.